Ela fala que vem da favela, da favela eu já sou de lá O T-Rap é chonada em Opala, que te leva pra qualquer lugar Seu olhar é igual tiro de nove, é certeiro faz banda pirar Coração tá trancado ou sem chave, ainda é cedo pra se apaixonar Mente maluqueira e perigosa, ela é sedução, pecado de mulher Quer lança e lança, perfume de rosa, entorpeceu minha mente Tô do jeito que ela quer, é, eu tô do jeito que ela quer É, eu tô do jeito que ela quer, é, eu tô do jeito que ela quer Hoje ela só quer aprontar, de rolê vamos ver no que dá De Opala, seis boca, ela é vida louca, te levo pra qualquer lugar A mais linda da minha favela, na madruga virada eu e ela Seu olhar é igual tiro de nove, eu dou minha vida pra ficar com ela Nós se completa, nós é tipo Bonnie Clyde, na madruga esqueleto Ou de pai e por de wise, tô de rolê com ela Louco na cidade, localização fechada e o destino é no playtime Mente maluqueira e perigosa, ela é sedução, pecado de mulher Quer lança e lança, perfume de rosa, entorpeceu minha mente Tô do jeito que ela quer, é, eu tô do jeito que ela quer, é, eu tô do jeito que ela quer, quer Dentro da suíte ela tá louca, tá brisada, acende, prende, puxa e passa Eu me embriago com a fumaça, essa dona é vida louca Dançando, tirando a roupa, virando copos de uísque Me pede beijo na boca Ela fala que veio da favela, da favela eu já sou de lá O T-Rap é chonado em Opala, que te leva pra qualquer lugar Seu olhar é igual tiro de nove, é certeiro, faz banda pirar Coração tá trancado ou sem chave, ainda é cedo pra se apaixonar Mente maluqueira e perigosa Ela é sedução, pecado de mulher Quer lança e lança, perfume de rosa Entorpeceu minha mente, tô do jeito que ela quer, é, eu 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 tô do jeito que ela quer, quer Mente maluqueira e perigosa Perigosa, pi-pi-perigosa Que ela se abassa, perfume de rosa Entorbeceu minha mente todo jeito que ela quer É, eu tô do jeito que ela quer É, eu tô do jeito que ela quer É, eu tô do jeito que ela quer Quer